Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que você esteja relaxando aí no seu lar, né? Um horáriozinho agradável para poder estar assistindo um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo espetacular. Hoje a gente vai falar sobre uma moeda de prata do Brasil. É uma das moedas que, digamos, mais fáceis de encontrar era antigamente. E hoje em dia está ficando cada dia mais difícil de encontrar os seus valores, ó, decolando, decolando, está subindo mais do que avião. Sério mesmo. Nós vamos falar sobre as lindas moedas conhecidas como mocinhas. São as moedas de 2 mil réis de prata. Essas moedas são sim, isso mesmo. São no material de prata. Somente tem um detalhe. Ela não é prata pura, é prata 500. Elas são 50% de prata e os outros 50% são outros metais para poder dar a liga, né? Então vamos lá. Essas moedas de 2 mil réis foram cunhadas no período entre 1924 até 1934. Teve algumas intercalações nessas datas. Não foram todos os anos desse período que tiveram cunhagem. Logo eu vou falar para vocês quais os anos tiveram cunhagem aí, tá certo? Essa moeda foi uma moeda de circulação normal e ela é uma moeda de prata. Como vocês podem ver aí, logo na República, né, tivemos moedas de prata. Não só essas, também tivemos outras moedas de prata dentro do período republicano aí, dentro do período da República do Brasil. E aí, galera? Essa daí, em questão, circulação normal, ela tem apenas 26 milímetros de diâmetro, pesa 8 gramas. Ou seja, dessas 8 gramas, 4 gramas é de moeda de prata pura e 4 gramas é de outros metais. Se a gente for pegar o valor da prata hoje e calcular em cima dessa moeda, a gente tem que levar em consideração apenas 4 gramas de prata, tá? Não é assim que se faz a conta, nem nada. Só estou só dando um exemplo para que vocês entendam o quanto de prata tem nessa moeda, tá certo? Seguinte, moeda cunhada entre o período de 1934, de 1924 até 1934. Lembrando que tem algumas datas que essa moeda é mais valiosa porque teve menos cunhagem. Vou colocar a imagem aí do catálogo, tá? Para vocês darem uma verificada e vocês vão ter uma noção aí de valores. A moeda de 1924, ela teve ali 9.147.000 unidades cunhadas. No catálogo, que está defasado, todo esse valor de catálogo está defasado, ela está marcando R$14,00 para a MBC, R$25,00 para a Soberba e R$42,00 para a Flor de Cunho, tá? Já em 1925, tem apenas 723.000 unidades cunhadas. É a segunda moeda mais difícil dessa série. 1925, tá? 723.000 unidades cunhadas. E aí tem o preço de R$17,00 para a MBC, Soberba para R$32,00 e Flor de Cunho R$55,00. Já em 1926, 1927, 1928, 29 e 30, as moedas todas têm ali mais ou menos um milhão e um pouco de cunhagem e elas também têm todos os mesmos preços. 26, 27, 28, 29 e 30. Os preços vão de R$15,00 para a MBC, R$27,00 para a Soberba e R$50,00 para a Flor de Cunho. Já em 1931, foi a moeda mais difícil, apenas 546.000 unidades e marca aí R$17,00 para a MBC, R$32,00 para a Soberba, R$55,00 para a Flor de Cunho. E aí não teve R$1.932,00, não teve R$1.933,00 e em 1934 encerrou o ciclo das mocinhas, né? Das moedas de R$2.000,00 e foram cunhadas aí R$938,00 mil unidades, mantendo também o preço de R$15,00 para a MBC, R$17,00, R$27,00 para a Soberba e R$50,00 para a Flor de Cunho. Agora, galera, quando eu falo que esses valores estão tudo ultrapassados, é porque é o seguinte, essas moedas, esses valores, foram do início do ano, certo? Quando a prata estava custando R$2,00 a grama. Tudo bem, esses valores não têm nada a ver com a prata, tá? Não têm nada a ver com o metal, são valores numismáticos, valores para colecionadores da moeda, não do metal, beleza? Só que de janeiro até o período de agora, da data desse vídeo, a prata dobrou de preço, tá? Hoje você não consegue mais comprar uma mocinha por R$14,00, você não consegue mais comprar uma mocinha soberba por R$20,00, e nem muito menos uma por R$40,00 ou R$50,00. Se a prata dobrou de preço, esses preços dobraram também. Então você pode levar em consideração aí, tudo que eu estou falando aqui, o dobro, tá? Um exemplo, a moeda que é a primeira ali, que é de 1924, marcava R$14,00 aí no... Marca R$14,00 no catálogo. Até o catálogo 2021 que lançou, vou pegar ele aqui só para dar uma fuçadinha, Mas até nele já vai estar defasado, ó. R$1.924,00, marca R$20,00, já é passado isso, tá? Esse daí marca R$14,00, esse que eu estou apresentando, o catálogo zero agora que acabou de lançar, marca R$20,00, porque ele foi escrito um pouquinho antes desses aumentos, né? Uma moeda dessa que marca R$14,00 hoje, ela vale R$30,00 fácil, tá bom? Se ela marca R$25,00, ela vale R$50,00 fácil. Então, só para ter uma média aí, de uma pela outra, eu mesmo vou colocar o pressário aqui agora. Moeda da mocinha, eu nem vou considerar datas, tá certo? Independente ali que vocês já sabem que é de 1925 e a de 1931, elas têm um preço diferenciado. Mas, fazendo de um modo geral, para facilitar o entendimento, MBC, muito bem conservada, valores, entre R$25,00 a R$30,00. Soberba, moeda que é quase uma flor de cunho, valores, entre R$45,00 a R$50,00. E as moedas flor de cunho, que nunca tiveram circulação, assim perfeitas como essa que vocês estão vendo no vídeo, valores, entre R$80,00, R$85,00 até R$100,00, R$110,00. É esses os valores que estão rolando por aí hoje. Não adianta vir com mimimi, comprador chegar lá com o catálogo e dizer, essa moeda vale R$15,00, eu tenho que te comprar por R$8,00, porque eu preciso ter lucro. Não, 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 tá errado. A verdade é essa que eu tô dizendo. A moeda tá no catálogo com preço ultrapassado, né, porque evoluiu o material, né, o metal nobre tem isso também. Não é toda moeda que isso acontece, mas com moedas de prata e moeda de ouro, quando o metal nobre evolui de preço, tende a valorizar a peça logo de imediato. Porque se a moeda, não pode a moeda de prata ou a moeda de ouro, vale menos do que o valor do metal. Não é isso? Enfim, galera, é essa daí a dica que eu venho dar pra vocês aí. Eu acredito que é muito valioso, hein, né? Duvido que alguém fale essas verdades. Ninguém quer falar essas verdades, galera. Agora é o seguinte, eu vou ter que andar com dois seguranças agora do meu lado, porque vai ter muita gente com mimimi pro meu lado aí. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Se você se incomodou, é melhor praticar a compra da forma correta. Não vamos comprar, né, pegar o catálogo e mostrar lá o vale. Aí o cara pega o catálogo de 2008, um exemplo. Aqui no catálogo de 2008 vale R$8,00 essa moeda. Eu tenho que pagar R$6,00, né, porque eu preciso vender a R$8,00 e tal. Isso é papo, gente. A moeda vale no mínimo aí R$25,00, tá? No mínimo, nos dias de hoje. Amanhã, se a prata voltar a ser o que estava em janeiro, agora de 2020, considera os preços que estão apresentados aí no catálogo aqui do lado, tá certo? Mas essa moeda é uma moeda de prata, apesar de ser 50% só de prata, é uma moeda de prata, tá? E é uma bela moeda pra se ter na coleção. Ultimamente, ela tá muito difícil de se encontrar. A tendência dessa moeda é alavancar os seus preços. Por quê? Porque essas moedas foram recolhidas na época. As que sobraram aí no mercado, muitas pessoas venderam pra oríveis, os oríveis destruíram elas, fizeram joias, né? Porque são materiais de metal precioso. E ainda tem mais um detalhe. Muitas indústrias utilizam-se dessas moedas, da prata contida nesse metal, pra poder fazer as suas mercadorias. Vou dar um exemplo aqui que poucas pessoas sabem. Dentro de fogos de artifício, se utiliza prata, utiliza-se metal precioso. Então, tem muita gente que derrete essa moeda, principalmente lá em janeiro, no ano passado, no finalzinho do ano, que essas moedas estavam sendo vendidas aí por R$8, R$9, R$10, R$11. Muita gente preferia derreter pra vender o metal, porque o metal derretido tava dando ali em torno de R$2,30, R$2,40 o grama. Quando você multiplicava por 5 gramas, dava em torno de R$11, R$12, aproximadamente, né? Enfim, tem todos esses negócios aí que fazem com que a moeda fique mais escassa, cada vez mais. Você sabia dessa? Você sabia que na indústria de fogos de artifício se utiliza de prata? Dentro da química lá da mistura pra poder dar aquela explosão? Enfim, não sabia? Sabia? Comenta aqui embaixo. Eu tô levando muita informação pra vocês, hein? Não é possível que dessa vez vocês não vão deixar o like aí no vídeo, né? Trazendo tanta informação como dessa vez eu tô trazendo aí com a moeda de prata, moeda valiosa. E isso aqui eu nem tô levando em consideração aí na tela, galera. Que vocês estão vendo aqui no catálogo, que tá marcando aí R$1.000 pra um reverso invertido, né? Mas isso eu vou deixar pra outro momento. Em outro vídeo eu vou falar sobre reverso invertido dessa moeda aí, reverso horizontal. Vou falar sobre tudo isso. Beleza? Fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai fazer sucesso, não tenho dúvida. Compartilha esse vídeo com seus amigos aí que estão começando agora no colecionismo. Aqueles amantes da numismática. Compartilha esse vídeo com a galera aí. É interessante. Tudo isso aí é informação. Informação tem que ser compartilhada. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí agora. Ativa o sininho porque todo dia às 19 horas tem vídeo novo aqui pra você. Beleza? Então corre. Faz esse favor aí. Vem se juntar a nós. Vem participar aqui da nossa família. Valeu? Então amanhã tem vídeo novo às 19 horas e eu volto amanhã. Tchau! 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 Tchau!